Clash of Clans dicas, visite agora! E na descrição também, o link do vídeo do Nery, muito mais completo e com mais informações também, beleza? Então isso daí, vamos conhecer a minha opinião a respeito e falar um pouquinho mais sobre eles também. Primeiro botão, você vai ver ali que tem vários botões ali na lateral, tem um menu lateral ali com vários botões. O primeiro botão, ele é on. A partir do momento que você clicar nele, qualquer item que você clicar, tocar na tela, será retirado do layout. Então, você clica nele e qualquer coisa que você clicar, será retirado. O de baixo, Remove All, ele quer dizer que ele vai retirar tudo, como hoje a gente já tem, né? Ele retira tudo que tá na tela. Agora uma mudança muito top! Acho que é a melhor de todas e a que dá mais sofrimento pra gente. Aquela mudança básica de modificar ali a vila inteira, como se você segurasse a vila inteira e posicionasse ela melhor. Como a gente faz hoje, a gente começa um layout e quando vai ver, a gente fez ele torto, né? Criou ele torto e precisa ajustar. Com essa ferramenta, com esse Move All, a gente vai conseguir ajustar ele na vila, no espaço, no terreno da vila, sem precisar apagar tudo e fazer novamente. Outra novidade muito bacana! View Walls é o seguinte, você vai clicar nesse botão, todas, todas, todas as construções e armadilhas serão retiradas da tela e ficam somente os muros. Cara, muito legal pra você acompanhar ali e ver o layout, montar o layout realmente muito melhor, né, cara? É uma mudança muito bacana! Pra mim que faz vídeo, pra vocês, cara, não precisa nem falar, né? Pra gente que é youtuber e traz layouts, cara, é perfeito! E nós temos uma mudança ainda muito bacana depois também, que eu vou falar pra vocês a respeito dessa, 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 desse coisa que fica embaixo, essa parte aí mais escura onde ficam as construções, que atrapalha pra você tirar um print, né, e o próprio aí barra lateral também. Você vai ver na sequência que tem outra novidade. Antes, esse Scout View, que é retirar as armadilhas e as Teslas da vila, do layout, né, pra você ver como o cara vai enxergar, vai ver a sua vila. Quando ele for lá e estiver procurando vila, ou quando ele estiver na guerra, é assim que ele vai encontrar. Então você consegue ver aos olhos do atacante como seria descobrir espaços abertos, isso é muito bacana também. Você consegue descobrir onde tá um espaço muito aberto e um cara pode infiltrar uma tropa lá dentro. Isso é muito legal. Essa é outra novidade que eu falei pra vocês, que essa parte de baixo aí sai e a barra lateral também sai. Ou seja, tudo da tela sai e fica somente, somente o layout. Olha que bacana. E funciona também tirando todas as construções, deixando só os muros e fazendo isso daí pra poder... É o modo foto. Isso daí pra você poder tirar um print e mandar pros seus amigos, mandar no Facebook, compartilhar com alguém o layout somente com os muros ou o modo com as armadilhas escondidas, né. Cara, você pode fazer loucuras aí, consegue compartilhar de todas as formas. Isso é muito bacana. A Supercell, mais uma vez, acertando na lata, cara. Perfeito. Esse é o modo foto, mano. Muito bacana, né, rapaziada. Cara, todas essas mudanças virão nessa próxima atualização. Então, cara, é só... É só ansiedade, moleque. Só ansiedade pra que chegue logo, pra gente poder botar em prática tudo que a gente tá conhecendo aí e sabendo de novo, rapaziada. Mais uma vez, quero agradecer ao meu brother Nery por ter me cedido aí o vídeo, por gentileza aí pra poder trazer pra vocês. Então, agradeço aí ao Nery mais uma vez. E pra vocês aí, só novidade top aqui no Clash of Clans, mano. Vai ser aí uma das maiores atualizações do Clash of Clans, depois de Guerra dos Clans, depois de Centro da Vila 11. Então, se você é inscrito no canal, deixa o seu like aqui. Se você não é, se inscreva agora mesmo. É nóis. Fui! 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 Fui!